Deputado Mauro Benevides, Edinho Bez e Onofre Santo Agostino. Mauro Benevides, Edinho Bez, Onofre Santo Agostino. Tem até três minutos. Senhor Presidente, eu quero dar continuidade ao pronunciamento do deputado Vadir Colato. Realmente, deputados e povo brasileiro e senhores transportadores do Brasil, a situação é muito grave, porque a Lei 10.233, de 2001, abordada pelo deputado Vadir Colato, determina que o caminhoneiro transporte por quatro horas e pare meia hora e assim por diante. Uma lei absurda. Acontece que aonde é que o caminhoneiro vai parar, deputado Vadir Colato? Não tem. Não tem local para parar. Pois bem, atendendo o apelo dos deputados, nós entramos com o projeto de lei, deputado, determinando o ponto de apoio, locais para que o caminhoneiro pare, para descansar essa meia hora que a lei exige. Fizemos o projeto, esta casa aprovou, foi para o Senado o relator, o deputado, o senador catarinense Cacildo Maldani, por orientação da assessoria do governo, ele apresentou duas emendas. Me chamou e disse, ah, deputado Honolfo, está uma exigência que apresente duas emendas, que essa exigência só possa ser feita em estrada privatizada. Eu era contra, deputado Vadir. Eu disse, ah, não, eu sou contra de vir em todas as estradas, mas se, se é esse o necessário, e o senador ainda alegou, não, vamos apresentar essas emendas, concorda, deputado, que depois lá no andar da carruagem nós aperfeiçoamos isso. Tudo bem, o Senado aprovou, veio para cá novamente, nós aprovamos novamente, atendendo os interesses. E, surpreendentemente, deputado, povo brasileiro, vetaram. Mas o que, sabe, deputado Amauri, eu culpo a presidente porque ela que vetou, a assinatura é dela. Mas a quem a orientou que cometeu erro? Porque ela, para vetar, deve ter sido assessorada, e ela mesma aqui no veto, ela disse, Mas, ouvindo o Ministério dos Transportes, da Fazenda, do Planejamento, do Orçamento e Gestão, esses manifestaram pelo veto. E o que é mais berrante, que é mais revoltante, sabe por quê, deputado Vadir? Porque ia aumentar o pedágio. Se exigir o ponto de apoio, vai aumentar o pedágio, o valor do pedágio. Se é uma afronta ao trabalhador brasileiro, equivocou-se a nossa querida Presidenta da República, porque foi mal orientada por esses ministros, ouvindo os ministros, os ministérios, não o ministro, desculpa, os ministérios que... Recomendaram para vetar. E aconteceu o veto. Portanto, fizeram uma lei que não é possível cumprir, porque não tem local para o motorista parar. Ele não pode parar no acostamento, porque é multado e é assaltado. Vai para onde? Então, como é que pode se cumprir uma lei que não tem local, deputado? E o pior disso, no porto do Paranaguá, a Polícia Federal está multando os motoristas que ultrapassaram as quatro horas. É um absurdo isso. Por isso, o deputado Vadir Colato tem razão. No projeto, nesse novo projeto, lá já prevê que não pode multar os motoristas, os caminhoneiros, até que se tenha o ponto de apoio. É um absurdo isso. Por isso, Boa Celeste tem toda razão, tem a minha solidariedade, e principalmente os transportadores brasileiros. Paulo Feijó.